É, é o nosso, né? Posso falar? Você pode falar. Ah, tá bom. Olá, pessoal, colegas advogados, meus amigos do Facebook. Hoje é uma tarde de muita satisfação. Eu estou aqui no jornal O Povo. Aqui o Dudu Eduardo Monte, nosso candidato ao Conselho Federal. Amigo, pode passar. Pode passar sem problema, porque nós não estamos aqui para atrapalhar. Estamos aqui para colaborar. E aqui, ao meu lado, um dos maiores jornalistas do Estado do Ceará, Itaú Coriolano, que vai me entrevistar já já, por uma das entrevistas mais procicuadas deste Estado, o Jornal Público. Eu quero, inicialmente, agradecer aos meus colegas advogados que estão aqui, doutor Orlando Vieira, que é candidato ao Conselho Estadual, doutor Fernando Dantas, advogado, jornalista, também candidato ao Conselho Estadual, e um nobre colega e professor mundialmente conhecido. Professor, hoje em inglês eu venho até aqui, ainda que estamos no Acolizinho. Pode, pode. Aqui o professor Antônio Carlos Fernandes. O professor Antônio Carlos Fernandes, um homem de mais de 30 anos de magistério, foi o homem que cantou a presidente Dilma. Professor, conta aí, antes de conversar, como é que é essa história? O Ítalo já me entrevistou esse respeito. Ah, eu estou sofrendo mais novidade. Mas olha... Salvou a Amazônia? Salvou a Amazônia. Ah, sim. O Ítalo também me entrevistou esse respeito. Então, este patrimônio da advocacia cearense é candidato ao Conselho Federal, na chapa 22, da qual eu faço parte com muito orgulho, e os colegas me indicaram como o líder desse movimento OAB Reinventar É Preciso. Então, professor, muito obrigado. Já, já... Você vai ser entrevistado pelo Ítalo, que já me entrevistou duas vezes, e o Ítalo sabe perguntar. Então, meu presidente, saiba responder. Ah, mas o senhor me ensinou a responder na Unifor, porque há exemplo da maioria absoluta dos advogados do Estado do Ceará, incluindo a magistratura. Fomos alunos, onde aprendemos muito bem sobre direito, legislação, e principalmente sobre ética, com o professor Antônio Carlos Fernandes. Ítalo, muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer a atenção de todos aqui, a companhia dos meus colegas, a paciência, porque eu cheguei, antes da Clévisão entrar no ar, nós já estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo pelo nosso Facebook e com acompanhamento muito grande da advocacia cearense. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, doutor Luiz, já, já, para quem está vendo a gente aí também no perfil do doutor Luiz Antônio. Estaremos aqui com a Live Política, iniciando uma série de entrevistas com os agora, são quatro candidatos, né, doutor Luiz, a presidência da OAB. É, e eu quero só dizer o seguinte aqui, nós chegamos aqui hoje e quando a gente chega, a gente chega reinventando. Então, os colegas, meus colegas advogados que vierem ser entrevistados aqui, vocês podem copiar também, podem vir e trazer e fazer uma transmissão pelo Facebook. Podem copiar. É bom, não é? Muita gente hoje só se informa pelas redes sociais. Fica a vontade. Então, se vocês estão aparecendo ali, mas vai aparecer a vinheta, que ela é branca, quando começar a rodar, tu pode entrar no Facebook, baixar o volume e acompanhar os comentários. Quando aparecerem vocês na tela, vocês estão ao vivo. Tá. Ainda não está ao vivo. Não, ainda não. Como sempre, né? Isso, como sempre. Tá. Mas a comunicação de lá pra cá não tem. A comunicação é essa aí. Ah, entendi. A vinheta vai rolar, tu vai entrar, vai baixar o volume. Quando tiver na tela, começou. Tá, beleza. Então, aqui é um trabalho muito interessante. Eu quero agradecer aqui a todos os jornalistas desta casa, em seu nome, Ítalo, saudar também o nobre jornalista Eliomar de Lima, que nos recebe com muito carinho. Todos os dias no aeroporto, né? Todos os dias no aeroporto. Luiz, vai parando pra conversar. Ainda vem a vinheta. Ainda vem a vinheta, né? Então, saudar aqui o Eliomar de Lima, que já fez, inclusive, uma entrevista comigo, uma outra entrevista, que vai para o bloco mais famoso do Brasil, que é o blog do Eliomar. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E confira. Sim. Credibilidade, Eliomar confira. Estou de forma muito forte, né? É, exatamente. Aliás, o Jornal Povo é um destaque na comunicação do Estado do Ceará. Como o próprio nome já diz, é o Jornal do Povo. É um patrimônio do próprio povo na comunicação. Hoje associado aqui à Rádio CBN. Agora está todo mundo junto, hein? Tudo junto. A gente vai separar, né? Deixa eu pegar uma vinheta. Deixa eu ver se a pessoa se aparece aqui. Agora eu não vou mais olhar para vocês. Vou olhar para cá. Aqui está ok, viu? Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Facebook e também o Twitter do Jornal Povo. Estamos aqui ao vivo com mais um Live Política dando início a uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Ceará. E abrindo essa série de entrevistas eu recebo o candidato Luiz Antônio Lima que representa a chapa Reinventado. Muito obrigado aqui pela sua presença. A primeira pergunta que eu faço vai ser a mesma para os demais candidatos. É o que motiva o senhor a disputar a presidência da OAB Ceará? Tito, em primeiro lugar, boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores aqui do Jornal da TV O Povo. Quero inicialmente cumprimentar e agradecer também aos meus colegas de chapa que estão aqui no estúdio nos acompanhando. Nós somos da Chapa 22. Eu sou advogado há 23 anos aqui no Estado do Ceará militando na advocacia em diversos ramos com vários parceiros no mundo jurídico e acompanho desde então as questões de ordem. Nunca fui da gestão nunca fui eleito a nenhum cargo na ordem mas observando a política de ordem e consciente que a ordem dos advogados no Brasil o OAB tem um papel significativo não somente na vida do advogado na fiscalização e no apoio no acolhimento ao exercício profissional como também zelar pela sociedade isso me deixou motivado a participar dessa eleição por notar, por perceber uma carência muito grande no meio jurídico por conta da gestão que está na OAB há mais de 20 anos e de uma forma comprovada querendo se reversar e se perpetuar no poder. Candidato, eu quero começar aqui com a notícia mais quente do momento que foi há pouco tempo anunciada a fusão das chapas dos candidatos Roberta Vazquez e Edson Santana na verdade Edson Santana anunciou apoio a Roberta Vazquez eles que se apresentavam também como candidatos da oposição como é que o senhor avalia essa união na reta final da campanha no próximo dia 28 que acontece a eleição como é que o senhor avalia essa união tão próximo da data do dia? Olha, não me surpreende tenho certeza absoluta que não surpreende a advocacia cearense porque os colegas candidatos destas outras três chapas eles são todos da gestão eles são todos, digamos assim colegas que vêm trocando de cadeiras e até fingindo ser oposição na realidade eles eu até admito que sejam oposição mas oposição aos advogados oposição à advocacia militante do estado do Ceará então não me surpreende que esta falsa oposição que estava por aí por sinal um candidato que só aparece de três em três anos tenha se associado aos atuais diretores da OAB eles estão muito bem são todos da gestão lembrando que se você tiver alguma dúvida algum questionamento algum comentário é só falar aqui pra gente que já já eu transmito aqui pro doutor Luiz Antônio Luiz Antônio, você se coloca como o verdadeiro, digamos assim candidato da oposição já chegou a classificar a atual gestão como fraca, desgastada pelos 20 anos que eles estão à frente da instituição comprometida com os poderes políticos e também afirmou que eles esqueceram totalmente da defesa da prerrogativa da advocacia e da prestação de contas como é que se dá na sua avaliação essa relação entre a OAB atualmente a atual gestão e os poderes constituídos como é que essa aliança digamos assim como o senhor classifica prejudica a atuação da OAB sou o verdadeiro e único oposição nesta eleição infelizmente a gestão há 20 anos no poder sem alternância de poder só entre eles criou laços de amizade laços íntimos digamos assim com os poderes públicos constituídos em todas as esferas na esfera federal no governo federal com o governo estadual com a prefeitura de Fortaleza com a assembleia legislativa com a câmara municipal e isso envaideceu muito a gestão fez com que ela abandonasse por completo o advogado militante que luta por justiça todos os dias do próprio conselho nacional de justiça nós sofremos muito com essa situação e diante deste quadro que eu estou colocando aqui para você que a maioria da advocacia conhece isso se tornou uma situação muito cômoda para os dirigentes da OAB esta simpatia e esta amizade com os poderes constituídos governo do estado prefeitura assembleia câmara e o próprio tribunal de justiça e esqueceram da advocacia esqueceram abandonaram a advocacia inclusive eu tenho um trabalho nas redes sociais porque como advogado militante eu tenho também uma atuação na sociedade como presidente do parlamento da cidadania trabalho muito longo trabalho filantrópico que eu vim fazendo na minha vida primeiro em defesa dos pais de alunos criei em Fortaleza o centro de perguntas de livros que serviu nas praças públicas que serviu de exemplo para todo o Brasil fui presidente da APAC Associação Internacional que é a associação de proteção e assistência aos condenados criei um movimento contra as pichações em Fortaleza fui presidente também de uma associação de combate às drogas então eu sempre trabalhei na defesa da sociedade fui criando graças a Deus uma experiência muito grande sem recursos públicos a omissão e o retardamento de ações por parte da direção da OAB nesta região acompanhada nos últimos 20 anos pelos mesmos colegas que estão aí basta que eu diga para você que quando uma colega advogada teve as suas prerrogativas violentadas aqui na segunda vara de família eu juntamente com alguns colegas que aqui estão fomos de forma independente e fizemos um desagravo um protesto dentro do fórum um mês depois foi o que a OAB retardadamente veio fazer ainda sobre essa relação dos poderes com a OAB nós tivemos uma polêmica recentemente que foi a aprovação do aumento da taxa de alvaraz a revisão desse valor que a prefeitura cobra dos estabelecimentos comerciais o senhor acha que essa relação classificada pelo senhor como muito próxima da prefeitura e da OAB prejudicou a atuação da entidade na defesa dos empresariados prejudicou prejudica e prejudicará se não houver uma mudança nessa situação que está aí então você está falando na situação do aumento dos alvaraz uma coisa horrível para a sociedade para o comerciante que mantém o seu comércio com muito sacrifício que gera empregos nesta cidade violenta onde tem um grande número de pessoas precisando de trabalho então a prefeitura agiu de uma forma muito cruel com estes empresários e nós não vimos nenhuma ação por parte da ordem dos advogados do Brasil para defender a sociedade como um todo os comerciantes e os contribuintes por quê? porque existem compromissos desta gestão da OAB com a prefeitura municipal de Fortaleza da mesma forma você vê no que diz respeito a segurança pública em uma das cidades nesse instante eu falei para você que nós temos uma das piores justiças do Brasil e vivemos em um dos estados em uma das cidades mais violentas do mundo então nós temos um problema sério de segurança pública no estado do Ceará onde são assassinadas em gestão pública para contribuir e minimizar o problema da segurança pública no estado do Ceará nada muito pelo contrário outro dia de uma forma lamentável nós tivemos uma senhora brutalmente assassinada no estado do Paraná o que eu sinto muito e a ordem dos advogados atendendo a um requerimento de uma colega advogada aqui o que eu acho muito justo a ordem dos advogados aqui se manifestou contra um assassinato lá no Paraná no sul do Brasil mas aqui em Fortaleza nós tivemos vários advogados assassinados alguns do exercício da profissão nós vivemos o caos na segurança pública no estado do Ceará e você não vê a UAP um piu muito pelo contrário quando nós tivemos aqui o assassinato de dois advogados em Calcaia que eu estava junto com outro colega advogado fazendo uma manifestação em defesa das prerrogativas na cidade de Recife porque a nossa ação embora sem ter cargos na UAB nós vamos além das fronteiras nós somos solidários com toda a advogacia brasileira então lá em Recife estávamos e você lembra aí como jornalista que é que em uma semana dois advogados foram assassinados aqui em Calcaia o presidente da UAB da atual gestão programou uma reunião no gabinete da superintendência da polícia federal aqui no estado do Ceará eu tomei conhecimento como advogado e fui me dirigir para participar chegando lá doutores pasmem eu fui expulso fui expulso do gabinete da superintendência da polícia federal no Ceará pelo presidente da ordem dos advogados pelo nosso presidente numa violação vergonhosa às prerrogativas da advogacia e pode ter certeza foi a primeira vez não somente no estado do Ceará como em todo o Brasil que um presidente da ordem colocou um advogado de forma injusta grosseira para fora de um gabinete público um advogado que estava lá que tem um trabalho reconhecido em defesa da vida dos advogados então essa situação da OAB da atual gestão está muito boa para eles que estão aí há 20 anos no poder fazendo a dança das cadeiras em um revezamento que faz vergonha até se comentar são ex-presidentes querendo voltar para o Conselho ex-presidente da CAAC querendo voltar para a CAAC ex-presidente da OAB querendo voltar para a direção da OAB inclusive ex-presidentes que foram secretários de Estado então para eles dentro dessa chapa branca está muito cômoda mas para a advocacia militante que passa meses aguardando um despacho nas varas da justiça principalmente da justiça estadual está terrível candidato o atual presidente é Marcelo Motta que retirou a sua candidatura para apoiar Irinaldo Dantas por que o senhor acha que houve esse movimento porque geralmente os candidatos tentam reeleição o que houve? Olha, veja bem eu me preocupo muito com a composição da nossa chapa que é composta de colegas advogados que estão fora da gestão agora infelizmente eu sou obrigado a opinar em situações como essa o que se tem notícia é que a rejeição do atual presidente da UAB que me colocou para fora do gabinete da superintendência da Polícia Federal é altíssima ele viu que não tinha condições de ser reeleito por conta destas questões que eu estou colocando aqui e resolveu se aliar a um outro candidato que no passado foi oposição e que se juntou a ele se juntou a ele no mesmo grupo e que infelizmente tem feito uma gestão na caixa de assistência dos advogados CAAS de forma desastrosa nós podemos até comentar situações onde foi erguida uma obra de um fórum chamado Puxadinho que matou a advocacia de vergonha o dinheiro dos advogados jogado na lata do lixo isso sem falar paz meus senhores na construção de um jardim dentro do fórum ou seja a atual gestão da OAB e da CAAS estão vivendo uma situação completamente fora da realidade por isso que eles estão se juntando de todas as formas para tentar se manter no poder porque para eles está muito bom mas para a advocacia está péssimo e o que nós temos sentido é que a realidade vencerá a ostentação nestas eleições a questão do uso dos recursos com a avaliação do senhor sobre a nova sede da OAB uma grande estrutura ela era realmente necessária ou estava para ficar no estado nós precisamos de boas acomodações para a advocacia cearense que cresce agora nós precisamos desenvolver uma administração principalmente quando se trata de obras com planejamento com planejamento com seriedade e com boa fé a obra que você está falando a nova sede da ordem ela foi construída semi-construída e inaugurada há três anos em um período de eleição ou seja foi um calote eleitoral dado pela diretoria desta gestão nos advogados e na sociedade não foi construída foi inaugurada mais de três vezes eu mesmo fiz vários protestos lá de fronte ao fórum basta ver no meu perfil no facebook ou na minha conta do youtube Luiz Antônio Lima pedindo para que a obra fosse fosse concluída e somente agora ela foi reinaugurada sem alvará e esta obra paz nos senhores é até vergonhoso é doloroso falar sobre isso porque eu estou falando da nossa profissão da nossa entidade que é grande a ordem dos advogados mas com essa gestão esta obra que o colega advogado que o nobre advogado pergunta é alvo de uma investigação no ministério público federal inclusive amanhã tarde estarei com a nossa assessoria jurídica aqui no ministério público atendendo a uma requisição do procurador doutor Alexandre para prestar esclarecimentos das denúncias que a gente vem fazendo do que existe por trás desta obra que nós não sabemos candidato ainda sobre essa questão o senhor entre as suas propostas defende uma auditoria externa nas contas da OAB e também da caixa de assistência dos advogados que a casa que o senhor acabou de falar a partir de que elementos o senhor pede essa auditoria o que o senhor já tem de concreto ou de denúncias de mau uso desse bem além de termos denúncias questões que chegam ao nosso conhecimento nós temos hoje na OAB a falta de transparência e uma das nossas propostas é a transparência nas contas da ordem mas a transparência de uma forma clara espontânea objetiva que o advogado tenha acesso através de uma senha do seu escritório do seu smartphone e possa ver a contabilidade diária da ordem dos advogados então isso não está acontecendo a legislação não está sendo cumprida também neste aspecto e é por isso que uma das nossas propostas é uma auditoria geral das contas da ordem e tem mais uma auditoria com uma posterior divulgação do que for apurado e até escuto comentários que eles estão com medo e tenho medo mesmo não permitam que eu seja eleito porque se eu for eu vou abrir a caixa preta da OAB com essa auditoria e dar uma satisfação aos advogados que tem dificuldades de pagar apesar da anuidade cobrada aos advogados que passam por dificuldades para se manter na profissão para ter o seu ganha-pão para levar comida para dentro de casa e que não sabem qual a destinação exata do seu dinheiro então por isso é uma das nossas propostas a transparência total para que o advogado tome conhecimento de onde estiver como por onde e para onde está indo o dinheiro dele Hidro eu até digo para você se me permite a ordem dos advogados ela vive no século passado agora nesta eleição porque veja o seguinte nós estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo sendo visto pelo mundo você está com o smartphone nas mãos alguns colegas chegaram para mim foram poucos doutor Luiz Antônio eu gostaria de votar na chapa 22 nestas eleições mas eu estava com a viagem marcada para o dia da eleição não vou poder votar e eu fico triste o colega não poder votar na chapa 22 porque vai se ausentar do estado do Ceará onde é que eu quero chegar aí hoje os advogados tem um cartão o nosso cartão de identificação e através dos processos digitais nós fazemos as nossas petições em todos os tribunais e juizados especiais aqui de Fortaleza e em Brasília através do nosso computador e a ordem dos advogados até hoje não criou um sistema de votação eletrônica que permita ao advogado votar de casa do escritório ou em caso de viagem poder votar do seu telefone ou seja nós temos uma eleição ultrapassada onde o advogado no dia 28 vai ter que sair de casa do seu escritório pegar o trânsito de Fortaleza para poder enfrentar filas ver um derramamento horrível de dinheiro porque existe nessas eleições não do nosso lado mas nós já estamos vendo aí pelas festas que estão fazendo um abuso grande do poder econômico e do poder político então uma das nossas propostas é implantar um sistema de votação eletrônica a exemplo do que já existe no conselho regional de administração onde é presidido por um colega advogado e administrador doutor Leonardo Macedo que nos apoia e existem também outros conselhos o conselho de contabilidade salvo engano também tem uma votação eletrônica dando comodidade aos seus associados então esta é mais uma das nossas propostas além da transparência clara para tirar a OAB do Ceará do século passado já falei aqui alguns comentários de quem está acompanhando a nossa live o José Araújo por exemplo afirma que falta união falta diálogo falta bom senso falta menos poder e mais humanidade e respeito dentro da OAB o Marcel Peixoto afirma que não acredita mais nas falácias da OAB Ceará para mim não transmite credibilidade e o mesmo José Araújo afirma que não vê nenhuma gestão austera da OAB são advogados que faltam com a ética nos seus quadros enfim segundo ele falta uma advocacia ética aqui no Ceará honesta humana solidária transparente que todos sejam verdadeiros atensões da lei e da ordem o senhor acha que está faltando isso está mas não tenha dúvida ídolo você pode acompanhar pelas redes sociais o que acontece nas eleições da OAB do Estado do Ceará que é lamentável mas nós temos que falar nós da Chapa 22 fizemos o lançamento da nossa campanha na praça da Justiça Federal na rampa na rampa do Fórum Cláudio de Láquia na Justiça do Trabalho e na pracinha da nova série da OAB fizemos uma reunião com os colegas advogados reunimos batemos fotos você sabe que hoje você fazer aqui uma transmissão que eu estou fazendo também no meu telefone é praticamente ao custo da internet então nós fizemos isso porque nós vivemos a realidade da advocacia agora por outro lado nós estamos vendo aí nas chapas da gestão da OAB nas chapas dos poderosos na chapa dos conselheiros federais de sempre e dos ex-presidentes festas em bifês caríssimos que se uma pessoa chegar e olhar vai achar mais parecido com o lançamento da reeleição do presidente dos Estados Unidos Trump do que de uma eleição para a ordem dos advogados então isso é que gera este descrédito nos colegas advogados que sofrem para se manter trabalhando é uma coisa lamentável mas doutores nós não podemos perder a esperança nós vamos sempre ter que participar porque se você não participar você está contribuindo com a sua omissão para que as coisas não se reinventem e nós temos que reinventar a ordem dos advogados do Brasil porque ela tem um importante papel e eu estou aqui muito bem acompanhado com os meus colegas que aqui estão temos uma chapa de advogados militantes experientes dispostos a dar esta contribuição para que a ordem dos advogados volte a ser da adfocacia estamos aqui para dar esta contribuição para que as pessoas tenham esperança acreditem nós não podemos simplesmente perder a esperança porque uma gestão se envolveu com os poderes públicos com as colunas sociais com o poder e abandonou a adfocacia entendi tem um recado ali do seu banheiro de chapa pode passar aqui candidato entre as suas outras propostas estão a inserção do jovem no mercado de trabalho a luta pelo piso salarial contabilidade da ordem e o que você já falou a prestação de contas online como é que o senhor pretende executar essas propostas que eu acabei de citar aqui agora são muitas as propostas e o tempo até fica pequeno para a gente falar para que a gente possa falar dos projetos que nós temos porque nós temos projetos a começar pelo acolhimento do jovem advogado dando a ele todo o suporte necessário inclusive com monitoria para que ele possa nos primeiros anos de profissão poder tirar suas dúvidas dentro da casa do advogado e poder exercer a sua profissão com mais facilidade com mais desenvoltura porque nós temos aqui o professor Antônio Carlos que é o nosso candidato ao conselho federal que é professor há 30 anos e nós vimos e o professor conversava exatamente sobre esse assunto Luiz as faculdades a maioria não ensina a prática ou seja não consegue preparar o aluno para sair do seu custo de direito com a prática da advocacia que é uma dura realidade então nós temos propostas nesse sentido de preparar melhor o jovem advogado para este concorrido mercado de trabalho temos propostas também no que diz respeito a questão do piso salarial que lamentavelmente este piso tem sido digamos assim uma falácia que só se discute em períodos de eleição e o advogado não pode se contentar com o piso nós somos profissionais liberais e temos propostas em outro sentido essa questão do piso inclusive há muito vem sendo utilizada até por grandes escritórios para burlar a legislação do trabalho ou seja pega o colega advogado paga um salário ele coloca ele como sócio do escritório paga lá um salário burlando a legislação do trabalho e este jovem advogado este advogado no início de carreira ele não tem a desenvoltura o crescimento que a nossa profissão nos oferece então nós temos propostas nesse sentido temos propostas também no que diz respeito aos cursos de capacitação nós temos uma proposta de oferecer mil cursos por ano através da ajudar aos advogados no desempenho das suas funções candidato Luiz Antônio o senhor falou agora pouco sobre o alto valor da anuidade se não me engano 800 reais haveria alguma alternativa seja para diminuir o valor seja para facilitar o pagamento até de pintar pinaje o cliente com a B existe sim Ídolo esta questão da cobrança das anuidades é um tema doloroso hoje uma anuidade próxima dos 900 reais uma coisa muito pesada principalmente para o advogado em início de carreira eu tenho dito sempre que eu não entendo não consigo entender porque é que a cada ano o número de advogados escritos na ordem dos advogados na OAB ele sempre aumenta todos os anos aumenta o número de advogados e eu entendo que se o número de escritos aumenta o valor da anuidade era para diminuir mas isso não acontece é uma anuidade cara nós temos aqui uma proposta de baixar essa anuidade em 20% e continuar estudando a possibilidade de manter esta anuidade hoje quase de 900 reais num patamar de 600 o que já é alto e temos também propostas e projetos para dar condição ao advogado de ficar adimplente de se manter em dia com a ordem dos advogados com a OAB com as suas obrigações até mesmo porque infelizmente quando o advogado atrasa não existe por parte da OAB uma procura para o advogado e uma disponibilidade de resolver o problema dele o que se faz é executar o advogado através de um processo judicial penhorar imóveis do advogado penhorar veículos do advogado enfim pega o colega advogado que está em uma situação difícil e torna a vida dele mais difícil ainda e paz meus senhores quando a ordem dos advogados executa um advogado que está devendo cobra dele uma coisa absurda que a ordem faz nesta gestão que é cobrar honorários de sucumbência que é aqueles honorários de quem faz a execução ou seja em uma ilegalidade clara a ordem dos advogados a OAB do Ceará cobra honorários de sucumbência dos advogados que estão devendo isso é uma coisa muito séria muito grave e na auditoria que nós vamos fazer nós vamos querer saber para onde está sendo direcionado os honorários de sucumbência cobrado dos advogados que tiveram dificuldades de pagar suas anuidades nós defendemos um diálogo aberto com os advogados que não estão podendo pagar e uma forma de dar condições do advogado se manter adimplente porque o advogado não atrasa a anuidade porque quer e quando ele atrasa naturalmente que ele vai sofrer vai ser penalizado no desempenho das suas funções como se já não bastasse a moralidade da justiça a dificuldade que temos para conseguir despachos O senhor denunciou agora há pouco o que seria uma espécie de abuso do poder econômico e político dentro dessa disputa quem é que fiscaliza essa campanha para evitar que haja um desequilíbrio na disputa como é que é feito esse processo de fiscalização infelizmente isso não existe inclusive eu em conversa com alguns colegas que compõem a nossa chapa o nosso projeto o nosso programa temos estudado esta situação para que exista um mecanismo de controle dentro da própria ordem para manter este equilíbrio principalmente nas eleições e se evitar esse tipo de abuso ora ídolo pode ter certeza que quando eu comecei a conhecer política de ordem quando eu me formei em 1995 e fui logo conhecendo esta parte da OAB a coisa era muito pior nós tínhamos neste período de eleições propagandas em outdoors em televisão adesivos de tamanho sem limite enfim era um abuso total generalizado mas essa coisa teve que mudar porque a ordem dos advogados ela participa da vida política do país cobrando ética cobrando moral então ela tem que ser a primeira a dar o seu bom exemplo infelizmente nós testemunhamos aqui eleições no náutico onde um candidato a presidente da OAB distribuiu chapéu e perfume para os advogados ou seja numa clara compra de votos então nós vamos estudar formas para coibir mais ainda este abuso do poder político e econômico uma das formas de se combater este abuso é a implantação da votação eletrônica proposta nossa agora pode ter certeza que a maior fiscalização para que este tipo de coisa não aconteça não continue acontecendo é o colega advogado que nos escuta neste momento que está vendo o abuso no momento como é que você vê o abuso do poder econômico em uma eleição onde os cargos não são remunerados porque às vezes algumas pessoas pensam que os cargos da OAB de presidente de diretores são remunerados e não são remunerados são os cargos dos servidores da instituição nós que fazemos parte da chapa não tem nenhum cargo remunerado mas nós estamos vendo aí além das festas em bifes eu estou vendo que estava no lançamento de uma colega advogada que ela falava lá no meio de muita gente e se brindando e saindo fumaça fumaça rosa parece ser mais uma eleição americana então nós advogados temos a obrigação de fazer essa fiscalização que você está falando e enxergar que em uma campanha dessa quem está investindo milhões está fazendo alguma coisa que chama atenção pelo abuso do poder econômico e eu não quero nem aqui suspeitar que tanto dinheiro investido lá na frente não sei por qual forma seja cobrada por isso que eu tenho dito que a nossa campanha a campanha da chapa 22 a oposição de verdade é a campanha do tostão contra o milhão e que essa realidade que nós estamos expondo para os colegas advogados principalmente pelas redes sociais ela está vencendo esta ostentação então uma das maneiras de se fiscalizar isso é se prestar muita atenção em entrevistas como essa e nos debates que vão acontecer mas veja no meu facebook também que eu tenho esclarecido muita coisa candidato para finalizar eu queria uma avaliação do senhor sobre a postura da OAB diante da operação expresso 150 que levou à tona um esquema de vendas de liminares cerca de 150 mil reais como é que o senhor observa a atuação da OAB já que esse esquema envolvia também é uma coisa lamentável a pior justiça do Brasil ter tido o envolvimento de desembargadores vendendo sentença para advogados que se comportaram de uma forma criminosa reprovável pelo nosso estatuto da ordem infelizmente a legislação da OAB que precisa também ser revista ela não deu condição para que a ordem fizesse daquele momento um momento histórico até de moralizar a pior justiça do estado do Ceará uma coisa muito vergonhosa mas veja bem esta eleição você falou agora em vendas de sentença e eu lembrei aqui que nas outras chapas da situação e da gestão que estão concorrendo conosco tem até chapa que tem juízes tem magistrado quer dizer uma coisa inimaginável então essa questão do Expresso 150 foi uma mácula na nossa vida da justiça na vida da OAB e esta gestão aí comprometida com os poderes ela poderia ter agido de outra forma para inclusive ter um efeito pedagógico para que no futuro ações criminosas como essas não aconteçam porque não é justo 99% da advocacia trabalhando de forma difícil mendigando despachos nas varas correndo atrás de juízes para que possam despachar os processos e a gente oferecer a tutela jurisdicional à sociedade enquanto isso magistrados vergonhosamente vendendo sentenças candidato nosso tempo chegou aqui ao limite já são 40 minutos para cada candidato mas isso ainda tem aí uns minutinhos para passar a sua mensagem para os advogados para as pessoas que estão acompanhando essa live sobre esse momento importante que o Ceará vive uma das entidades mais importantes aqui do Ceará representativas que tem ligação direta com a garantia dos nossos direitos em primeiro lugar agradecer a você agradecer a audiência agradecer aos colegas da nossa chapa da chapa 22 que estão aqui nos estúdios todos os integrantes da chapa gostariam de estar aqui mas nós temos as nossas obrigações e eu na qualidade de líder desta chapa e candidato a presidente desta instituição forte honrosa gloriosa de luta que não pode ficar nas mãos de gestões ligadas ao poder político nós estamos aqui com a melhor opção para mudar o quadro que está aí eu fico assim emocionado porque eu gostaria de vir a este programa falar coisas boas da nossa instituição falar coisas boas de todos os colegas de todas as gestões mas infelizmente nós temos que prestar atenção ao que está acontecendo ao que vem acontecendo a falta de alternância de poder na OAB e reinventá-la mudando este quadro que aí está muito obrigado a você e a todos os colegas que nos escutam agradeço candidato lembrando que amanhã a partir das 14 horas nós vamos entrevistar a candidata Roberta Vazquez que é atual vice-presidente da OAB e primeira mulher a exercer esse cargo a gente conta também com a sua companhia com a sua audiência e com as suas questões para a candidata Roberta Vazquez muito obrigado pela sua companhia e até amanhã tchau valeu presidente muito obrigado muito obrigado o Whito sem querer o Whito sem querer arrebatou aí porque ela é da minha espécie é é é é